Na nossa cabeça, na questão de você planejar coisas novas, de você aproveitar o tempo, melhor o tempo, de você colocar seus sonhos, suas metas pra funcionar, coisa pra gerar. Eu acho que é muito isso. É, eu penso igualzinho em você, porque eu acho que a gente fica jogando o nosso sonho muito pra frente, né? E eu acho que eu meio que percebia, falando de mim, né? Que de repente não vai ter assim tão pra frente não. A maior galera ficou assim pra frente. Que também tinha um monte de sonho, que tinha um monte de ambições, que eu considero uma ambição uma coisa boa. E a galera não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. E teve muita perda, gente. Muita perda. Se você andar pela rua, não tô falando só de perda, perda-morte. Eu tô falando de projetos que afundaram, de empresas que afundaram, de gente que perdeu emprego, de... Eu conheço pessoas que tiveram que entregar a casa e morar na casa de alguém porque não tiveram condição de se manter, de manter sua família. Então isso é muito pesado. É muito pesado. Eu acredito que 2022 já esteja sendo, né? Porque a gente já vai pro segundo mês. É. E eu tô sentindo uma energia muito diferente, assim, nesse... Acho que também, até em questão da vacina, né? Eu não sei se vocês são... Sim, sim, é verdade. Eu sou, né? Vou tomar minha terceira dose, se Deus quiser, em março. Eu acho que melhorou muito. Eu acho que funciona, entendeu? Espera aí, deixa eu ver. Tá vendo? Olha aí. Boa tarde. Vem cá, Dani. Vem, aparece aqui, Dani. Tá boa. Vem, Dani. A luz não tava cedo. E eu esqueci, cara. Tá boa. Tudo bem, mano? Tá bom. Eu... Eu queria te perguntar um negócio. Tu acha que... Tu falou assim, que tu teve... Tu tinha um tipo de vida, né? E aí, tipo, teve uma época que deu uma piorada. E aí, isso meio que se deu um se liga. E aí, você mudou, né? Sim. Tu acha que essa piorada que deu... Teve a ver com esse tempo de pandemia que a gente viveu? Ou não tem nada a ver? Não, porque o meu processo foi feito dentro da pandemia. Enquanto todo mundo tava engordando, eu tava fazendo o contrário. Eu tava emagrecendo. Entendeu?